E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Vida Universitária. Mas antes de não esquecer de me seguir lá no Instagram, arroba PlayLuke, eu tô sempre usando fotinha, conversando com vocês, me dando directs, stories, corre lá, me segue lá pra saber tudo em primeira mão, beleza? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você não perder nem o vídeo. E bora conversar sobre o episódio de hoje aqui nos comentários. Lembrando que o like é logo agora no começo, tá? Então já deixa o like ali. Bom, estamos aqui domingo, galera. Domingo e olha, parece que é aquele domingo da ressaca. Ontem rolou festa, rolou pedido de namoro, veio todo mundo aqui em casa, olha o estado da casa. Até que não tá tão suja assim. Mas rolou aí uma festa de arromba, teve barril, teve peru, teve um monte de coisa. E, por fim, hoje acordamos naquela famigerada ressaca. Tô sentindo isso, dá pra perceber. O lookzinho tá na ressaca. A gente, galera, estamos aí, qual que é o nome da palavra? Aqui, ó, em suspensão. Estamos ali sendo observados mais cuidadosamente pela reitoria da universidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque somos bolsistas e nossas notas não tá lá essas coisas. Então a gente precisa melhorar e o episódio de hoje vai ser isso, galera. O episódio de hoje a gente vai se dedicar aos estudos. Aos estudos, aos trabalhos, porque eu não posso perder essa bolsa. O nosso objetivo da série é concluir a nossa universidade aqui com louvor. Quero média 10, mas assim, não sei se eu vou conseguir, já tô com um pouquinho de medo. Mas eu quero, entendeu? Ó, limpei aqui porque tava pose, né? O pessoal convidou... Tava tendo uma festa particular dentro do banheiro, né? Se você não assistiu o episódio passado, vai assistir. Tava tendo uma festa particular aqui dentro do banheiro, né? E, ah, pelo menos a K... A K pegou os pratos tudo aqui. Ó, o K fez algo, fez uma pra Deus ver. Em vez de ficar colocando bilhetinho por aí, né? Tá, então vamos lá. Vamos começar. Deixa eu guardar esse barril. Não deixa ele aqui jogado não, né? Vamos colocar ele. Ou eu posso deixar aqui, né? Quem quiser tomar, toma. De boa, né? Tranquilo, ok. Vamos terminar o nosso trabalho aqui. Aperfeiçoar e organizar. Porque eu quero um trabalho perfeito. Porque ele só tá normal. Não quero normal não, galera. Porque, ó... Apresentação... A gente precisa fazer quando essa apresentação? Não sei quando a gente precisa fazer. Eles são de casinha de face. Mas hoje, além de tudo, eu quero ir dar uma estudada. E talvez a gente pode fazer o que hoje? A gente pode tentar ganhar uma graninha aí num campeonato também de novo, viu? Porque eu acho que vai sobrar um tempo pra gente fazer isso. Opa, ganhamos o dinheirinho ali do aluguel. Todos os seus colegas de quarto pagaram o aluguel. Você recebeu os 116 de cada. Ah, e só isso? Só isso? 116 só? Hum, pá. Ah, achei barato demais esse aluguel, viu? Olha aqui quem tá... Quem que apareceu aqui? Nossa, Namô. Abraçar romanticamente. Tipo, uou. E o copo flutuante continua aqui, meu senhor. Vamos limpar ele pra ver se ele some dali. Olha isso, que loucura. Que loucura, gente. Um copo. Nessa posição aqui, assim, do nada. Ó, nossa apresentação está ótima. Ele pode continuar fazendo ajustes, mas agora é isso. Só servirá para que o Luke compreenda melhor a matéria. Sem melhorar a apresentação. Tá, a gente já tem como fazer, praticar, pedir opinião, colocar na... Vamos pedir a opinião da Shania? Vamos ver o que ela acha da nossa apresentação? Será que ela vai... Não sei se ela tá com uma boa aqui, ó. Uma carinha muito boa. Não, acho que sim, acho que sim. Será? Ah, eles se abraçaram aqui. Deve ter falado que foi bom, viu? Bom, achei que havia um bufizinho, ó. Um, um... Ah, apareceu, eu acho. Opinião recebida. De receber opinião. É claro. Agora está tudo tão claro. Luke acabou de se inspirar para fazer a melhor apresentação possível. Ótimo. Então, feliz de bom feriado. E eu preciso de diversão. Ok, ó. A gente pode fazer a apresentação em dias úteis entre 8 e 4 e meia. Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Eu tô jogando aqui. Jogando... Efeito de densidade. Deixa eu ver se tem... Ih, não tem como entrar no campeonato hoje? Será? Ou é porque eu já tô jogando? Aqui, ó. Apareceu. Deixa eu ver o que tem de campeonato. Tem... Fúria festiva, efeito de densidade e MySins Racing. Vamos jogar esse... Primeiro a gente joga, né? Joga online aqui. MySins Racing. Ótimo, tem como a gente jogar online com alguém. Vamos jogar online com alguém. Vamos jogar com a Gra, que é a nossa colega. Vamos jogar com ela, e depois a gente entra no campeonato online. No campeonato amador, quer dizer. E olha aqui, gente. Ela tirou um violão, deixou aqui. Xanaya começou a tocar. Aí ela sacou outro violão. Acho que a gente ganhou um violão de presente. Ó, já estamos terminando aqui. De boas. Tranquilo. Deixa eu desligar o rádio. Eu não consigo desligar o rádio. Beleza, deixa ele ligado. Ó, tô terminando aqui. E eu já vou encerrar aqui. O jogo não acabou. Será que os servidores se conectaram? Opa, talvez. Mas vamos lá. Vamos entrar no campeonato. De MySins Racing. Cinquentinha. E tomara que a gente receba aquela boladinha que a gente recebeu. Tomara que o truque de jogar antes funcione novamente, né? Que a gente joga antes. Aí meio que ele já se prepara. Entra no campeonato e vence. Porque ele já tá meio que craque, vamos dizer assim. Vamos ver aí. A gente recebeu da outra vez, acho que 500 e pouco. É muito mais do que um aluguel. Pra ser bem sincero. Meu, porque se a gente entrar no campeonato e vencer pelo menos umas três vezes na semana. Aí a gente já tira tipo muito, mas muita, mas muita grana do que o pessoal aqui. E assim, sinceramente, eles não ajudam tanto, né? Não é aquela coisa tipo, ai meu Deus, que bacana. Talvez a gente possa ter só um, separar o quarto, algo mais reservado. Não sei, ou a gente vende as camas, tudo. Porque a gente comprou por conta disso, né? Não sei, tô pensando aqui. Acho que eu não vou querer mais morar com um colega de quarto, não. Vamos ver como que vamos nos sair aqui com o campeonato de videogame. Olha aqui, peraí, estamos terminando a celebração de cantidade. Oh, ganhamos 100. Preciso ir, agradeço. Tá, ganhamos 100, só 100. Luke chegou em terceiro lugar, o que não é nada mal. Mas isso também indica que há bastante pra melhorar. Aí, mas já ganhamos 100. Dos dois, ganhamos 200. Da outra vez a gente ganhou 300 e pouco, 400, sei lá, porque a gente ficou em primeiro. Tô pensando, tô pensando, mas eu vou pra biblioteca, galera, estudar. E olha aqui, epa, a gente deixou a nossa bicicleta em algum lugar que eu não tô sabendo. Só sei que foi devolvido, que bom. Que bom, lá tá amarradinho, gente. Meu nome, meu número e endereço. Pra quem achar, devolver. Putz, pior que aqui em volta não tem barraquinha de comida, né? Não tem barraquinha de comida, eu não vou conseguir comer aqui. Que a gente vai ter que contratar um provedor e não vai rolar. Tô com fome, acho que eu venho pro lugar errado, viu? Primeiro, devia ter ido lá pra... Pro... Parada de convivência lá, galera. Ó, vou botar aqui pra estudar, como eu falei pra vocês. Hoje é o dia de estudo. A gente precisa recuperar a nossa nota. Eu preciso muito tirar 10 nessa matéria. E outra coisa que eu vou fazer logo em seguida... Ai, é comer. Preciso comer. Depois que eu estudar, eu vou comer. Mas depois eu vou voltar aqui. Porque eu quero pesquisar aqui, ó. Fazer pesquisa pra... Cadê? Acho que é metodologia de pesquisa. Pra gente conseguir depois enviar nosso conhecimento pro computador e ganhar grana. E olha quem tá aqui, galera. Xanai... Eita, tá ficando meio stalker. Agora que a gente tá namorando, tá aparecendo em casa. Tá vindo aqui na biblioteca. Ih, olha. Ciumenta. Ciumenta. Agora que oficializou, ela vai mostrar quem ela é. Eu sou ciumenta. Vou atrás. Onde você quer que eu... Onde quer que você vá? Eu vou estar te observando. Xanai, eu tô sentindo. E bom, acho que já tá bom aqui essa minha estudada. Vou comer, senão eu vou morrer de fome. Bom, chegamos aqui. Como sempre, parece que a gente chega primeiro antes de todo mundo. Qualquer pessoa. Será que ele tá no horário do cara vir aqui? Não sei. Ah, mas eu vou pegar um lanchinho aqui caseiro. Peguei um cerealzinho aqui. Mas o rapaz já tá vindo pra cá. Será que ele vai abrir? Abriu. Vamos comer aqui. Pedir comida. Uma saladinha verde. Já tá comendo aqui. Ih, tô ficando fedido. Acho que a gente... Meu, estudamos bastante, viu? Estudamos bastante. Uma coisa que a gente pode terminar. É de... Aliás, tentar terminar. O... Ah, esse computador é de pesquisa. Ah, esse computador é de pesquisa, galera. Espera. Hum... Tá, mas uma coisa que eu quero terminar é o nosso aplicativo. Continuar desenvolvendo o aplicativo. Quero saber se isso vai dar grana. Pensando assim, ó. Se for pra virar madrugada... Caraca. Eu ia falar assim, ó. Se for pra virar madrugada, eu acho que eu vou virar. Mas aí o computador me pifa. Vamos pra biblioteca. Não vai me tombar, não. Vai me tombar, não. Bora correr. Puta, tô precisando ir no banheiro. Gente, mas minhas necessidades estão caindo muito rápida. Eita, um dos meus desejos é ser travesso com a Shana. E a Shana tá aqui ainda na biblioteca. Olha que bacana. Ela ficou aqui esperando a gente voltar aqui. Eu sei. Computadores aqui da biblioteca são mais modernos. Então, acho que vai ser melhor aí pra gente. Menos chances dele queimar. Como a nossa aula é só na terça, não tem problema se a gente varar à noite, dormir tarde, nem nada. Então, eu acho que eu vou deixar ele aqui até ele terminar mesmo. Porque, ó. Necessidades. Vamos ver como que tá. Energia tá dando uma descida, mas acho que tá de boa. Aqui a bexiga e fome é o suficiente. Higiene não tem problema. Tá fedido. Isso não vai fazer eu querer parar, né? Mas é energia, fome e higiene. Energia entrou no amarelinho agora. E não chegou nem na metade ali. Eita, nóis. Mas vamos ver. Vou tentar deixar aí até o último. Até a energia dele acabar mesmo. Ó, galera. Chegou conta. As contas foram entregues. Segunda-feira, 5 da matina. Tipo, super virado. Minha diversão lá embaixo. Engenheiro lá embaixo. Energia lá embaixo. Tô começando a ficar com muita fome. Meu Deus. E olha o valor dessa conta, mano. Muito caro. Meu Deus do céu. Acho que eu vou mandar aquele povo embora. Porque, ó. Quando mais gente é na casa, mais despesa, né? Pensando aqui o que eu vou fazer. Ó, gente. Não vai rolar. Acabou. Olha, na hora que eu falei que não ia rolar, ele meio que desistiu. Vamos levar pra casa. Precisa tomar um banho, dormir. Enfim. Chegamos em casa. Mas, ó. O episódio não vai terminar, não. Porque eu quero saber se aquilo ali vai valer a pena pra gente. Eu quero saber se a programação, o aplicativo vai valer a pena pra gente. Tá? Porque, ó. A gente vai... A gente já tá demorando uns três dias pra fazer um aplicativo ali, gente. É complicado. Então, isso tem que, no mínimo, nos render muita grana. Então, eu quero ver se esse vai ser o nosso propósito. Se essa vai ser a vertente aí que a gente vai seguir pra conseguir ganhar grana. Porque eu tô quase pra expulsar esses dois daqui. Sendo bem sincero. Então, ó. Vai terminar de tomar banho. Tô começando a ficar com fome também. Tem alguma coisa pra comer aqui nessa geladeira? Come aqui, ó. Quando acordar, ele come um pedacinho desse bolo de fruta. Enfim. Já volto, galera. Ó, galera. Já vou acordar aqui. Acordou às três da tarde. Vamos lá. Vamos acelerar. Ele vai comer. Precisa muito... Meu Deus! O que vai fazer na calça? Vai fazer na calça? Quase. Não fez. Não fez. Aqui, ó. Arrumamos tudo muito rapidinho. E agora, pra completar, vai passear de bicicleta. Que aí ele, né, se movimenta um pouco. Aí ele se diverte. Já que ele passou muito tempo sentado, né? Tá. Melhorou já? Melhorou. Olha aí, ó. Rapidinho. Só precisa comer de verdade, né? Vamos em casa comer? Cadê minha... Cadê? Aqui. Vamos só comer uma coisa mesmo pra não ficar com fome. Porque eu quero terminar isso hoje. Acho que eu vou botar serviço de jantar. Porque aí quando a gente quiser comer aqui em casa, vai ter coisa na geladeira, né? Então eu vou colocar uma saladinha verde de boa. Pode ser, né? E esse povo deixou o violão aqui no meio. Espero que tenha me dado de presente, viu? Quando eu mandasse eles embora, vocês deixassem eles aqui pra me vender. Tô nem aí. Se esqueceu aqui, é meu. Caraca, gente. Mas passou o dia inteiro já. Vou guardar o resto aqui na geladeira. E olha esse balcão. Meu Deus do céu. E bom, já tô ficando muito sem energia. Vamos voltar lá pra biblioteca pra ver se a gente consegue terminar o nosso programa. Beleza, estamos aqui. Vamos lá. Essa é a hora. Agora é a hora. Eu quero muito, 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 muito que conclua agora. E, gente, eu preciso muito que receba muita grana. Porque, ó, já tenho 500 aqui de conta pra pagar. Né? Vamos continuar desenvolvendo aqui. Além de tudo, eu ganho um pouco de fama. Enfim, vamos ver. Ó, o Lukezinho sentou aqui. Tá fazendo tudo. E vamos esperar agora terminar. As necessidades estão tudo verdinho. A energia dele, social, vai dar uma caída mais rápida. Mas sem problemas. Eu acho que antes de ficar vermelho, eu acho que ele consegue terminar. Galera, estamos completando aqui. Já chegamos no nível 9. Na habilidade de programação. Tá completando. E aí? Precisa que venha uma grana surreal. E, opa! 900 só? Que saco! Eu achei que seria, tipo, uns... 3 mil? Ai, que saco isso que dá. Eu vou esperar muito. Aplicativo de celular concluído. Coloque o nome do novo aplicativo de celular. Vai ser... O nome vai ser Pacaronline. Eu desenvolvi um aplicativo tipo Tinder. Porém, mil vezes mais revolucionário. Tá? Então a pessoa aí tá no Pacaronline. E arruma o amor da sua vida. Ai, gente, amei. Ai, a gente ganha... Como é o nome daqueles negócios lá que... Tipo... Quando a pessoa vai acessando, a gente vai ganhando. Todo dia vai recebendo. Igual dos livros lá. Igual dos vídeos. Pela pessoa que aplica... Que acessa meu aplicativo. Ai, podia, né? Mas vou botar aqui. O Pacara Online. E olha só, iniciante notável. Ainda tô ficando famoso. Pô, botando meu aplicativo. Ótimo. Tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Não que eu vou fazer agora. Aliás, posso fazer uma coisa agora? Que seria... Pera aí. Pagar a conta. Já paga a conta. Porque a gente já se livra. A gente já vê. Já paga a conta. Já se livra. E foi. Em vez de ficar adiando. Né? Deixa eu só ver aqui no quesito programação. O que eu posso fazer? Olha, a gente pode desenvolver videogame. Hum... Podemos ir pra esse passo aqui. Mas a gente vai pra casa descansar. Cheguei em casa. Eu tô pensando, seriamente, em mandar esse povo embora. Vender essas coisas aqui. E passar a viver... Ah, é tudo sujo. E passar a viver da programação. Investir. Ou deixar uma pessoa. Porque olha, até que ela tá ajudando a gente. Tá ajudando a gente? Que beleza. Mas ó, eu tô pensando, seriamente, em investir em um notebook. E começar a pegar firme ali na programação, galera. Bom, o Lukezinho tá dormindo. É isso, o episódio já já ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Dicas e sugestões, aceitam aqui nos comentários. Bora conversar também nos comentários sobre o episódio de hoje. É isso. Beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.